Sessão que saudade de você, se inscreva no nosso canal, vamos lá pessoal, é Youtube Eli Correia Oficial e hoje segunda-feira os grandes milagres da vida e não se esqueça de acessar também a página do Clube da Amizade, clubedamizadeelicorreia.com.br E nos grandes milagres da vida, o chocante crime da mala e os milagres de Maria Féa. Corria o distante ano de 1925, Giuseppe Pistone e Maria Mercedes Féa haviam deixado a Itália de navio com destino a Buenos Aires, na Argentina. Os dois se conheceram a bordo daquele navio de imigrantes italianos que buscavam uma vida melhor na América do Sul. Giuseppe, de 31 anos, tinha uma boa quantia em dinheiro. Maria Féa tinha apenas 20 anos e era uma moça muito, muito bonita. Seu objetivo era visitar a mãe que morava na Argentina há algum tempo. E foi a bordo do navio que nasceu o romance entre os dois. Eles se casaram em Buenos Aires e decidiram mudar para São Paulo, onde Giuseppe tinha um primo, dono de uma casa de salames e vinho no centro de São Paulo. Esse primo propôs uma sociedade a Giuseppe e Giuseppe aceitou. Mas como ele era muito farrista, havia gastado todo o dinheiro que trouxera da Itália com mulheres e jogo. Ele então escreveu à mãe pedindo que ela lhe enviasse os 150 mil contos de réis que era a sua parte da herança deixada pelo seu pai para investir na sociedade com o primo. Marcelina Baeri, mãe de Giuseppe, ficou revoltada com o pedido e negou veementemente. Maria Féa já estava grávida. O casal morava em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. E Maria Féa não se conformava com a conduta libertina do marido. Giuseppe havia torrado todo o dinheiro que trouxera da Itália e gastava na farra e gastava também a sua parte que ganhava na sociedade com o primo. Maria Féa então resolveu escrever uma carta para a sogra. revelando toda a verdade sobre os pedidos insistentes de dinheiro que Giuseppe fazia à mãe. E pediu que ela não mandasse nada mesmo, porque ele iria torrar tudo na farra com as mulheres e também no jogo, como vinha fazendo. Giuseppe descobriu uma das cartas que Maria Féa iria colocar no correio no dia seguinte. Ela ia colocar a carta no dia seguinte. No dia então anterior, Giuseppe descobriu esta carta. Ele, Giuseppe, teve um ataque de fúria. Teve um ataque de fúria dentro daquele apartamento. Tão nervoso, tão revoltado com aquela carta que Maria Féa, sua esposa, grávida, iria enviar no dia seguinte para a mãe dele, a sua sogra lá na Itália. E dizendo, não manda dinheiro não, que ele está torrando todo o dinheiro aqui e vai torrar esse dinheiro também. Giuseppe teve um ataque de fúria tão violento dentro daquele apartamento, no centro de São Paulo, que acabou sufocando Maria Féa com um travesseiro. Maria Féa, morta, desesperado, sem saber o que fazer agora com o corpo da mulher. Giuseppe resolveu comprar então uma grande mala, uma enorme mala. Ele tinha em mente um plano diabólico. Ele pretendia esquartejar o corpo de Maria Féa, colocá-lo dentro da mala, seguir para o Porto de Santos e embarcar o corpo da mulher para a França. Na verdade, mais precisamente, ele tinha a intenção de mandar aquele corpo esquartejado dentro daquela mala para a cidade de Bordeaux, na França. Giuseppe Pistone sabia que o navio Massilia iria zarpar com o destino a Bordeaux. Então, ele comprou a mala, ele apanhou a navalha que usava para fazer a barba e começou a cortar. Cortou primeiro na altura dos joelhos e dobrou as pernas. Cortou os braços, quebrou o pescoço de Maria Féa, para que o corpo pudesse ser colocado dentro da mala. Depois de todo o corpo aconchegado dentro da mala, a mala então é fechada. E um endereço falso de Bordeaux é escrito por fora. Giuseppe contrata um táxi, coloca a mala dentro do carro e segue com aquele motorista, com aquele táxi, para Santos. Destino, o Porto de Santos. Era o dia 7 de outubro de 1928. Calmamente, Giuseppe providenciou todos os trâmites e papelada para o embarque. A mala é finalmente içada e levada para dentro do navio Massilia. Giuseppe, certo de que a missão estava cumprida, iniciou com o motorista de praça o retorno pela estrada velha de Santos para São Paulo. Enquanto isso, no navio, a mala era descarregada do guindaste e sofre um pequeno impacto contra o chão daquela embarcação, daquele navio. Só que esse pequeno impacto, esta batida se soltando do guindaste, provocou uma rachadura naquela mala. E o marinheiro que estava perto, neste momento, sentiu que um forte mau cheiro vinha do interior da mala, daquela enorme mala. Imediatamente, esse marinheiro chama o capitão do navio. O capitão chega, sente também aquele mau cheiro e manda abrir a mala. Houve um impacto, um susto por parte daqueles marujos. Uma vez a mala aberta, lá estava o corpo esquartejado de uma mulher. Em adiantado estado de decomposição, era o corpo de Maria Ferra. E junto ao cadáver, havia algumas roupas de Maria. Quinze pares de meia. Duas camisolas. Duas saias comuns. Uma saia com anágua. Um chapéu de mulher, porque naquela época as mulheres usavam chapéu. Havia também, dentro da mala, duas almofadas. A navalha usada no crime. E para completar o quadro de horror, o feto da criança que iria nascer. Era uma menina, com aproximadamente seis meses de gestação. Um choque para todos. Os marujos, os marinheiros, o capitão. Todos chocados diante daquela mala e aquele corpo esquartejado. Polícia de Santos é chamada. Policiais de São Paulo são acionados. E não demorou muito, para que as investigações chegassem até Giuseppe Pistone. Preso, Giuseppe, a princípio, nega o crime. Mas depois, diante das evidências, não tinha como mais negar. Disse que havia discutido com Maria Ferra. E que ela tinha morrido de mau súbito. Mentira. A autópsia constatou a sufocação ou esganadura de Maria Ferra. Ele alegou também que havia cometido o crime, porque tinha visto um homem saindo do apartamento que ele vivia com Maria Ferra, com a esposa. Ele pensou que Maria o estava traindo. Mas o tal homem era um simples vidraceiro, que tinha consertado uma vidraça quebrada. A polícia constatou que Maria Ferra havia chamado o vidraceiro para fazer o serviço. 15 de julho, 1931. Giuseppe Pistone foi condenado a 31 anos de cadeia e levado para a penitenciária de Taubaté. Arrependido amargamente pelo crime cometido, Giuseppe morreu em Taubaté no dia 28 de junho de 1958. Quando tudo aconteceu, o crime ganhou as manchetes do país e do exterior como sendo o crime da mala. Até hoje, no Museu da Polícia Paulista, a história e as fotos relatam detalhes desta tragédia. Deste crime chocante, no dia 7 de outubro, 1929. Exatamente um ano depois, milhares de pessoas acorreram ao túmulo de Maria Mercedes Féa. Ou simplesmente Maria Féa. Segundo o jornal Tribuna de Santos, mais de 3 mil pessoas estiveram junto ao túmulo, no cemitério do Sabó, para venerar e pedir graças e milagres a Maria Féa. Isso aconteceu porque muitas pessoas divulgaram graças recebidas pela intercessão da grande vítima do crime da mala, Maria Féa. E a partir dessas manifestações populares, a partir desses testemunhos, as peregrinações ao túmulo aumentavam sistematicamente. As pessoas rezavam pela intercessão de Maria Féa, na busca de conforto, soluções de problemas e curas milagrosas. Não existem registros sobre a primeira graça concedida ou alcançada por Maria Féa. Mas um dos primeiros devotos beneficiados foi o senhor Romão Ximenes. Romão foi o coveiro que sepultou o corpo esquartejado de Maria Féa. Sua esposa estava com problemas de parto. Os médicos estavam encontrando dificuldades para realizar o primeiro parto de sua mulher. E disseram a Romão que ela e a criança iriam morrer. Desesperado, ele, o coveiro, ele correu ao túmulo e pediu a intercessão de Maria Féa, aquela cujo corpo ele sepultou. E pediu com toda fé, e pediu com toda esperança que Maria Féa intercedesse para que a criança nascesse e a mulher se salvasse. Para que a criança nascesse e a mulher se salvasse. E quando retornou ao hospital, os médicos disseram que milagrosamente o problema do parto havia sido resolvido. E a criança e a mãe estavam bem. Os veículos da imprensa começaram a dar destaque para as visitas diárias ao túmulo de Maria Féa. Em cada ano, no dia de finados. E até hoje, é grande o número de devotos a levar flores, acender velas e pedir a intercessão de Maria Féa para a solução de seus problemas. Seguindo uma tradição, todas as segundas-feiras, é grande o número de mulheres que visitam o túmulo de Maria Féa. São mulheres principalmente grávidas, que vão acender velas e orar diante do túmulo de Maria Féa. Muitas, inclusive, deixam plaquetinhas, bilhetes, agradecendo as graças alcançadas. O coveiro Romão Ximenes tornou-se devoto de Maria Féa para o resto da vida. Ao lado do corpo da mãe, ele havia sepultado também o feto da filha de Maria Féa. Um feto de seis meses. Na sessão Que Saudade de Você e os Grandes Milagres da Vida, você acompanhou a verdadeira história do crime da mala, que resultou na vítima venerada por um número enorme, grandioso de devotos, que receberam graças, que alcançaram milagres através do Espírito de Maria Féa, sepultada no cemitério Sabó, em Santos. O chocante crime da mala e os milagres de Maria Féa. Mais uma história que a vida escreveu. Os Grandes Milagres de Maria Féa. Os Grandes Milagres da Vida. Os Grandes Milagres da Vida.